E aí, camboi do YouTube, tranquilo? Sabe onde a gente veio? Fazer um videozinho aqui, massa, pra vocês, bicho. Deixa eu virar agora. É, velho. Moto América. Tá misturado o evento. Moto América com o Era. Vem, tá aí, ó. Sasa USA. Vai correr no Moto América. Essa estrutura aqui da galera, velho. O pessoal da Marieta Mauro Esporta, dando suporte ao Sasa. Esse é o Mike. Hey, Mike. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Você relou pro Brasil. Olá, Brasil. Yeah. Olha aí, ó. Sasa USA. E aí? Tá, tá. Como é que tá o coração aí pro Moto? Vai meio apertado, né? Aqui é só aí pra você ver. Olha quem que eu vou correr ali. Olha o que acabou que o Boné lá. Tá vendo lá? Filma nele. Nada, nada. Sabe quem é? Nada, nada. Ele é o DJ Bee. DJ Bee. É o mais rápido que tem aqui. Pode nem é, mano. Ganhou. É, correu a última. Aí foi o que foi dele. DJ Bee. Jn Bee. Jn Bee. Jn Bee. Ele ali, ó. Gaguinho. Gaguinho do Moto. É o Gaguinho do... Botaférica. É, do DJ. Mais rápido. Boa, véi. Boa sorte, véi. Tem uma estrutura aqui pra vocês. Essa é a trilha do Sasa. Aqui é a trilha do pessoal que é nosso. E aqui as máquinas, né? Essa é a estrutura do Sasa, mano. Moto Home. Aqui, ó. Essa foto é ele mesmo, tá? Quem fez isso aqui? Adivinha quem fez? Jogoso. Aí, ó. O time do Sasa. Racing Deep. Mas é, galera. Só um pedacinho aqui das estruturas pra vocês verem rapidinho, tá? Não vou filmar muito porque vai ter vários vídeos. Estão vão fazer vários vídeos juntos. Estrutura dos caras, né? Aprocamos. Aqui é um evento nacional, cara. Nacional. Ó o badó que ali do... Do Kim Yamaha. Aí é o Bobier e o Kim do Josh Haynes. Haynes. Aí, ó. Kim da Yamaha. Kim da Kawasaki. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O Jerry B tá trocando ideia de uma galera. Jerry B. Ó. Anda pra cá. Ó a moto que o Tullio comprou. O Sasa. Aí, né? A outra moto. O Sasa. Comprou. Então é isso. Beleza? Depois eu vou fazer os vídeos melhores aí com vocês. Pra dar detalhes. O vídeo da corrida hoje é quinta-feira. Hoje não tem corrida, não tem praça, não tem nada. Só... Só o pessoal fazendo hangout, se preparando pras motos e tudo mais. Beleza? Então valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.